Oi pessoal, tudo bem com vocês? O último vídeo aqui de passo a passo de maquiagem artística Porque eu notei que vocês não gostam muito, então eu vou trazer o que vocês gostam pra cá E quem se interessa por esse tema, me segue lá no Instagram, que é PriRubyBlog Que eu sempre posto por lá, tá bom? Lá no Reels ou no IGTV Então eu comecei essa maquiagem aqui hidratando meu rosto Passei o BB Queen da Miss Rose na cor Light Depois usei o corretivo da Boca Rosa em pontos estratégicos A minha cor é A1 mesmo E vamos contornar esse narizinho aqui Eu peguei uma base em creme da Mary Kay, que ela é ótima E bora espalhar tudo isso com a minha esponjinha da Bruna Tavares Pra potencializar isso aqui e selar tudo Eu peguei o Hoola da Benefit, passando aqui por cima Pó da Boca Rosa pra matificar a área dos olhos Sempre lembrem de esfumar o corretivo de antes, tá? Pra vocês não passarem o pó em cima do corretivo acumulado Porque assim estraga a sua maquiagem E bora tirar o excesso de todo esse pó que a gente acabou de aplicar E pros olhos eu vou usar essa paletinha aqui da Zanf Porque ela é ótima Então eu vou começar a esfumar aqui o tom vermelho no meu côncavo Umedeci o pincel aqui pra gente conseguir uma pigmentação maior nesse tom vermelho aqui nos olhos Eu usei o Fix Plus, mas você pode usar a água também que funciona A make de hoje é um cut crease, então eu venho aqui com o corretivo da Boca Rosa Passo um pouquinho rente aos cílios e olho pra cima, né? Pra carimbar na pálpebra exatamente onde o meu cut vai começar e terminar Passei um pozinho aqui pra matificar tudo isso E chegou a hora do delineado Eu peguei o Paixão da Ricoche, que é um batom líquido mate lindo E delineei os olhos com um pincelzinho de nail art Esse pincel é muito bom pra fazer delineado Eu acho que eu vou aderir Vou fazer de outras cores também Aproveitei pra fazer um acabamento aqui bem bonito no cut crease, né? Pra ficar bem retinho Esfumei o vermelho rente aos cílios inferiores Peguei o mesmo batom do delineado e passei aqui em todos os meus cílios Também passei no meu cílio postilho, que eu vou grudar daqui a pouco com essa cola da Kiss New York Que é uma cola delineadora E tchanam! Dois olhos prontos por aqui Chegou a hora do detalhe especial dessa maquiagem Que é o coraçãozinho aí no rosto Na verdade são três coraçõezinhos de cada lado O primeiro eu fiquei segurando com o dedo Mas quando eu vi que eu podia colar com cola de cílios Eu passei a cola no papel É um papelão que eu cortei um coração Então eu passei a cola no papelão E aí foi muito mais fácil de continuar essa make Fiz um detalhezinho aqui de vermelho no nariz Como se estivesse queimadinho do sol E chegou a hora da sobrancelha Gente, eu vacilei pra caramba nessa hora Porque eu devia ter pintado de vermelho, né? Mas eu apenas penteei e passei o Gimme Brown Da Benefit Que dá uma impressão de sobrancelha mais preenchida Vou usar a sombra iluminadora da Naked Basics Que é a Virgin, se eu não me engano Aqui abaixo da sobrancelha No cantinho interno dos olhos Peguei o Oh My God da Boca Rosa E tô passando aqui todos os tons Eu sempre misturo todos Tô passando aqui por cima dos desenhos de coração Que eu fiz aqui Aproveito pra iluminar o topo do nariz E chegou a hora do batom Eu tô usando nos lábios O mesmo batom que eu usei pra delinear os olhos E fazer todos os outros detalhes, tá? Hora da transformação, então Escolhi uma peruca aqui pra colocar Uma peruca vermelha Vou dar o pulinho e cair com ela Tcharam! O resultado foi esse, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, não se esqueçam do meu joinha por aqui Se inscrevam no canal E me sigam no Instagram Que é Prirupblog, tá bom? Por lá sempre tem vários challenges super diferentes Um beijo Tchau!